Falando sobre a China, Renata, um dos maiores parceiros comerciais que a gente tem, né? Grande comprador aqui de produtos agrícolas, enfim, carne agora, né? Também. Algumas pessoas citam também que o socialismo, o comunismo que se tem na China deu certo, mas não conhece a história por trás ali do que acontece na China. O que você tem a dizer sobre isso pra nós? Bom, primeiro que assim, o Mao Tse Tung, ele pegou os ensinamentos com Stalin e o que ele fez na China foi um genocídio mesmo. Gosto de usar bastante essa palavra, mas foi um genocídio por meio da fome. Então tem até um livro que chama A Grande Fome Vermelha. Aliás, A Grande Fome Vermelha é de Holodomor, que foi também do comunismo, mas na Ucrânia, feito por Stalin. Mas tem um livro que chama A Grande Fome de Mal, que se não me engano é da Annie Applebaum. E ela conta toda essa história de como foi a implementação do comunismo na China. Só que o Partido Comunista Chinês percebeu que se ele mantivesse os moldes do socialismo ou comunismo no país, eles iriam ficar na miséria. E qual que foi a grande virada da China? Foi quando eles começaram a abrir um pouco a economia. Então a China, pra quem não sabe, tem mais liberdade econômica do que o Brasil. Porém, muito baixa liberdade civil. Então a China, até tem uma, vai ter agora na quinta turma do meu curso, uma aula só sobre China pra mostrar que ele é um produto bizarro dessa mistura de capitalismo e socialismo em que você tem liberdade econômica pra empreender mais do que o Brasil. É mais fácil, olha que vergonha pro Brasil. É mais fácil você abrir uma empresa na China do que você abrir no Brasil. Que bizarro isso. Bizarro. E só que eles têm um poder sobre a população, um poder sobre a civilização muito grande. Então de vez em quando some um bilionário, aí ele fica um tempo sem aparecer, aí volta falando bem do regime. Aconteceu isso com o Jack Ma, né? E outros também. Então eles entenderam como funcionava esse jogo e conseguiram fazer algo que é bem único no mundo, que é essa mistura bem bizarra de capitalismo e socialismo. É a expressão máxima do capitalismo de Estado. Então aqui no Brasil a gente não tem capitalismo de livre mercado, tem capitalismo de Estado. Que é esse capitalismo muito regulado pelo Estado, com as empresas campeãs nacionais. Lembra disso na época do PTA? Vamos eleger os campeões nacionais. Eike Batista. O Eike não tinha absolutamente nada. As empresas dele não tinham nada, não tinham extraído nada, não tinham feito nada. E ele já era bilionário. Mas com grana do BNDES e patrocínio do governo. A mesma coisa com outras empresas, JBS também e tal. Então o capitalismo de Estado é isso. Quando você tem uma certa liberdade econômica, mas ela é extremamente regulada. Agência reguladora, regulação, burocracia. E a China é isso. É um capitalismo de Estado que conseguiu tirar as pessoas, principalmente do nível muito baixo de miséria, mas o controle social que eles têm é muito grande sobre as pessoas. E naturalmente essa liberdade está diminuindo agora também, mesmo a liberdade econômica, porque isso dá para as pessoas uma perspectiva que o Partido Comunista não quer. Não quer que as pessoas pensem, tenham liberdade para sair e fazer as coisas. Então acho que a expressão máxima de socialismo no mundo hoje é Coreia do Norte. Eu acho que é a expressão máxima mesmo do que eles conseguiram fazer. E eles só são muito fechados por causa da tecnologia nuclear. Aí falam assim, ah, mas os bilionários estão passeando enquanto tem fome no mundo. Pô, o gordinho da Coreia do Norte está lá com um míssel e jogando um míssel perto da costa do Japão. E a população dele, não é da África não, dele, passando fome. Então assim, qual que é o critério para reclamar das coisas? Então a China é um bicho muito doido, uma maluquice bem grande. E eu acho, aí é um achômetro mesmo, que essa constituição de como a China funciona hoje, ela não vai durar para sempre. Vai ter ou alguma guerra, uma mudança geopolítica mesmo, porque as pessoas começaram a perceber o mal que a China faz na política mundial. Até mesmo a pandemia, se não fosse talvez um país com tanto controle de mídia, de informação, talvez a gente conseguisse ter se preparado mais rápido. Claro. Contra o Covid, né? Exato, o que aconteceu com eles, eles não falaram, eles esconderam os médicos, alguns médicos sumiram, sabe-se lá o que aconteceu com esses médicos. Eles enganaram sobre as informações, distorceram as informações para o OMS, e o OMS falando, não, mas a informação da China é confiável, e não era. Até hoje tem várias teorias da conspiração que às vezes você fala, nossa, isso é muito doido, isso não vai acontecer. E aí vem alguém e fala, não, mas eu tenho uns documentos aqui que parecem que pode ter acontecido. Eu não sei, tá, o que aconteceu, se foi fabricado, se não foi, eu não entro nesse mérito. Mas o ponto é, o esconder a pandemia no começo, e a maneira como eles trataram isso em relação... A gente poderia ter fechado as fronteiras mais rápido, né? Talvez a gente tivesse tido uma possibilidade de ter enfrentado isso melhor, né, eu acho. Olha, são três da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o melhor de tudo, sem precisar ter um chefe chato, um emprego que você ganha um salário que mal paga as suas contas. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Tudo isso porque um dia eu decidi trabalhar através da internet. E após meses tendo resultados com essa estratégia, meses consecutivos mesmo, eu criei um método simples e passo a passo, que se cumprindo vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão pra você saber mais e conhecer um método. E aí